Tá mandando, vai! Tá mandando, tá mandando! Eu tô ouvindo! Eu passei! O que foi, meu? Eu passei! Eu só dei um cilinho nele, então. Eu fui, mas você, Léo? Não foi. Rolou beijo, rolou beijo. Rolou beijo? Rolou beijo, rapazeta? Quem rolou beijo? Na Babi, na frente. Rolou beijo, rolou beijo, rolou beijo. Eu quero saber. Agora você vai ter que falar se tava afim de outra. Não, fala. Desde que eu me encho. Fazendeira quer a caipirinha com isso. Léo, fala. Para, meu. Fala, vim cá, vim cá. O que foi o meu? Conta pra gente. Deixa que eu tô com o rosto lá. É, tem, ah, tem, ah. Babi e o Léo. Ela não comeu? Não, tu chega. E você vai ter que falar. E você vai ter que falar. Tchau, tchau